Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês um serum de beleza, um serum facial caseiro. Se você nunca fez, vim aqui ensinar para vocês como fazer para estar amenizando as suas rugas, linhas de expressões e ajudando a firmar e iluminar a sua pele. Então vamos aprender como fazer essa misturinha, muito, muito fácil de fazer o seu serum de beleza. Tá chegando agora, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você vai utilizar um gel de babosa, pode ser de qualquer marca, aquele que nós usamos para hidratar a nossa pele quando vamos à praia e babosa. Vamos utilizar também uma vitamina C, pode ser de tablete, qualquer uma, é só dissolver bem ela para a gente estar colocando na nossa misturinha. O próximo ingrediente você vai utilizar também um serum. Eu estou colocando o meu rosa mosqueta, mas pode ser o seu serum de preferência. Se você não tiver, você pode estar substituindo por azeite de oliva. Tá bom? E você vai precisar também de umas gotinhas, umas pintadinhas de açafrão. Por que o açafrão? A sua pele, atribuído ao seu agente antibacteriano. Isso pode ativar a presença de bactérias em pequenos cortes e queimaduras. Além disso, pode curar feridas e mantê-las afastadas das infecções. O benefício do açafrão para a nossa pele, ele também remove as células mortas. Caso esteja procurando um ingrediente natural, o açafrão é muito bom para remover células mortas. Isso tornará a pele livre de manchas e de acne. Bom gente, então o próximo passo é você colocar aí a sua vitamina C triturada, uma pintada de açafrão. Não se preocupe que o açafrão não vai deixar a sua pele amarela. E o seu serum é o meu serum de rosa mosqueta. Mas você pode estar substituindo pelo azeite extra virgem. Então gente, o próximo passo agora também é você colocar de uma a duas colheres de gel de babosa e misturar todos os ingredientes. Mas antes vamos misturar aqui um pouquinho para os ingredientes já ir se unindo antes de você colocar o seu gel de babosa. Aí após isso vamos colocar de uma a duas colheres, vai da sua preferência de quantidade que você deseja dentro do seu vidrinho. Coloca aí e vamos misturar tudo até estar unindo todos os ingredientes. Viram como que é fácil de fazer? Então vamos descobrir agora porque que devemos usar o serum de beleza na nossa pele. É fundamental usar o serum de beleza facial, porque ele ajuda a amenizar as rugas, remover células mortas, Tensionar o músculo da nossa pele, regenerar as fibras de colágeno e elastina, Aumenta a imunidade da nossa pele, possui uma hidratação mais potente que cremes comuns, Ajuda a aumentar a capacidade natural de regeneração da nossa pele. Viu por que que nós devemos usar sempre os serum de beleza? Porque ele é fundamental para evitar e prevenir a nossa pele de muitas coisas. Bom gente, vocês viram? É só misturar, você pode estar usando esse serum de beleza tanto na manhã, Quanto também na parte da noite, hidratando sempre a sua pele, Antes de estar fazendo a sua maquiagem. E a noite você pode estar passando durante a sua rotina noturna. Não tem problema, tá bom? Olha só como que fica, não fica amarelo. E a sua pele também não vai ficar amarela, pelo contrário, a sua pele vai ficar muito iluminada. Então vamos ver aqui o resultado depois da nossa mistura feita aqui, o serum de beleza. Pode estar aplicando com conta gotas, tá? Na sua pele, aplica, olha só como que fica super iluminada a pele, gente. Fica maravilhoso. Lembrando que esse serum de beleza, ele também vai proteger a sua pele, Juntamente com o protetor solar, ele vai estar blindando a sua pele dos raios do sol, Que é, que é os radicais livres. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dele, não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhe nas redes sociais esse vídeo, Pra outras pessoas também tá criando o seu próprio serum de beleza. E é isso aí, meus amores. Deixa o seu comentário, que é muito importante pra mim. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho